E aí pessoal, beleza? Bora fazer um traje ótimo para guerra, para mata-mata? Mod, bora lá então pessoal. Esse traje é relativamente simples, mas o importante é que ele é muito bom, vale a pena você ter esse traje aí em seus trajes salvos para mata-mata. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos em trajes de golpe e vamos colocar aquele traje pesado, de combate pesado, esse aqui, preto, força. Em seguida, nós vamos em calças e colocar calças de equipe, a preta, essa aqui, e depois em luvas, vamos colocar a luva tática preta. Em seguida, nós vamos colocar o capacete balístico preto, porém, você nem precisaria colocar agora. Mas eu vou pôr só para você ver que com a máscara de gás e a proteção química, ele já fica bugado numa boa. Então vamos em máscaras, táticas. Tá aí ó, se você fosse fazer com essas duas, tava ok, mas eu vou fazer com a máscara tática preta. Em seguida, nós vamos fazer o glitch do telescópio, correr em direção ao telescópio, setinha para a direita e touch ao mesmo tempo, para ele tirar a máscara. Aí você vai em estilo, acessórios, vamos colocar o óculos motoqueiro mono. Esse aqui. Vai sair do telescópio e ele vai bugar com a máscara automaticamente. Agora, bora salvar. Já vou salvar aqui como combate. Em seguida, vamos sair e vamos lá para a loja de roupas aqui ó. Eu vou aqui em estilo, eu vou precisar de uma moto. E você vai ver que eu tenho que deixar aqui em autoexibir o capacete balístico preto, para ele poder bugar aqui com a máscara. Aí eu vou me transformar em chefe magnata e vou gerenciar o estilo do chefe. Vou colocar uma setinha para a direita e me transformar em fundador. Então vamos lá. Uma seta para a direita e gerenciar o estilo, fundador. Vou subir na moto. Na hora que ele estiver colocando o capacete, eu coloco uma seta para a esquerda. Pronto. Bugou o capacete. Eu vou encostar a moto ali na porta. Vou tirar o menu interativo através do bolinha a bolinha. Vou correr para dentro da loja e vou encostar logo na primeira bancada, a setinha para a direita. Tudo isso para ele não tirar o capacete. Setinha para a direita. Pronto. Você poderia salvar aqui. Mas vamos salvar aqui no balcão com a moça aqui. Isso para não sumir. Então você salva nesse balcão. Agora nós vamos colocar um traje que tem a bolsa do golpe. E vamos precisar de um helicóptero. Vamos subir no helicóptero. Quando ele estiver com uma boa altura, você salta do helicóptero, aperta X. Aí vai no menu interativo e vai selecionar, deixar selecionado. Em cima do traje que a gente está fazendo. No caso aqui é o traje combate. Aí lá embaixo, quando ele for tirar a mochila, logo que ele estiver começando a tirar, você aperta X. Bora lá. Selecionado aqui o traje combate. Começou a tirar, X. Pronto. Bugou a bolsa. Bora salvar. Depois de salvar, a gente vai colocar o traje do piloto. Traje do piloto preto. E vamos correr lá para a boate. Em frente da boate, eu vou novamente apertar o menu interativo e vou deixar selecionado o traje combate, que é o que a gente está fazendo. Estilo. Vamos aqui no traje combate. Vou entrar na boate. Assim que ele entrar na boate, eu aperto X. X. Pronto. Agora vou sair. O caninho do respirador vai estar bugado. Olha que legal. Vamos novamente correr lá para a loja de roupas. A pé. Não entre em nenhum carro. Não pegue em nenhuma moto. E bora salvar. Prontinho, pessoal. Está aí o traje. Para a guerra. Para a mata-mata. Muito especial para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo é esse daí. Já peço para vocês compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Coloque sua ideia. Hashtag HuntersClan. Que você pode ser sorteado. E vim participar de vídeos especiais comigo. Que eu gravo todo sábado de manhã. Ok, pessoal? Então, bora aí o dedinho no like. Que é muito importante para a divulgação do canal. Agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal.